Salve, galera! Que alegria, mais uma live aí. Sou o professor Jerry Chacon. Nesta noite, nós vamos conversar sobre educação e formação humana. Um tema muito importante, muito relevante. A educação, que é uma bandeira de luta de muitas pessoas, e que, ao mesmo tempo, é um grande desafio para a nossa sociedade. Sabemos que a educação é fundamental para construir a nação, para construir todos os nossos sonhos de um mundo melhor. E, para esta noite, eu convido de maneira muito especial o professor, doutor, amigo, pesquisador, Martinho Condini, que conosco vai compartilhar um pouco as experiências, as reflexões com relação aí à educação e à formação humana. Vou, desde já, agradecer quem está acompanhando já a live, pedir para que você curta, compartilhe. E aqueles que vão entrando aí no meio da live, no meio do caminho, fica à vontade de participar, deixar o seu boa noite, boa noite, Manu, deixar o seu comentário, a sua pergunta. E, agora, eu gostaria que o professor Martinho se apresentasse, falasse um pouco da formação, o que ele estudou, por que ele foi para a área da educação. É isso aí, Martinho. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Chacon. Boa noite para você, boa noite para a Manueli e outros que estão acompanhando a nossa live. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês todos, falar um pouco sobre educação e formação humana. E eu vou fazer uma apresentação muito breve, porque é um negócio sempre muito constrangedor, né, essa questão da apresentação, mas para aqueles que estão na live e não me conhecem, né, eu sou professor de História, fiz minha graduação em História, depois eu fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo, no programa de Ciências da Religião, lá eu fui estudar um personagem da nossa história do século XX, que eu acho que tem uma importância muito grande, um religioso, né, o arcebispo de Recife, Dom Hélder Câmara, né, e depois fui para o doutorado na área da educação, no programa ao qual nós nos conhecemos, né, Chacon. Eu fui fazer um trabalho sobre educação libertadora, essa educação libertadora a partir aí de Dom Hélder Câmara e o nosso patrono da educação, o mestre Paulo Freire, né, e no decorrer desse processo todo, de 30 anos de educação, eu fui professor de História na rede pública estadual, na rede privada e depois seguir pelo ensino superior, dando aula para os cursos de licenciatura, né, pedagogia, biologia, educação física, e passei aí por vários cursos sempre com o intuito de trabalhar com a formação de professores, né, e nesse tempo todo, sempre olhando aí para a história, principalmente do nosso país, e fazendo uma relação com a questão educacional que foi a minha praia, né. Então, esse é um pouquinho da minha caminhada até os dias de hoje. Interessante, Martinho, esse movimento, então, que você apresenta, né, do diálogo entre um religioso, mais uma personagem importante da história, que a gente vai falar um pouquinho dele, Dom Hélder Pessoa Câmara, com o pensamento de Paulo Freire, que tende a levantar hoje as mais variadas questões, né, e provocações e pontos de vistas, e antes de a gente entrar nesse miúdo, nesses detalhes mais específicos, eu gostaria que você falasse um pouco o que você entende pela educação, né, porque o que é educação, né, o que você pensa disso? Então, Chacon, ótima a sua pergunta, mas se nós pensarmos aí, a educação, ela tem uma possibilidade de vertentes, né, se a gente pensar, a gente está falando de educação formal, de educação informal, educação familiar, educação religiosa, enfim, a questão da educação, ela é muito ampla. É claro que, simplificando um pouco, a educação, ela está aí, ela sempre está envolvida com formação, né, Se a educação não for aí algo formador, ela não tem nenhuma importância. E quando eu digo formação, estou falando de uma formação humana, né, de uma formação integral, né, Agora, pensando a educação como uma ação política, como o Freire gostava de dizer que a educação é um ato político, eu penso, assim, que a educação é uma forma da gente fazer intervenção no mundo, né, Então, assim, a gente tem um processo de formação, desde criança até adulto, e essa formação, penso eu, ela tem que estar voltada para intervenção, né, ou seja, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever, eu vou aprender a somar, eu vou aprender a entender os contextos históricos, eu vou aprender valores, mas isso, qual que é o objetivo? É fazer uma intervenção no meio ao qual eu estou existindo, isso é uma forma de pensar, é claro que isso vem, a gente pensa isso a partir de leituras que nós temos na nossa formação, né, então, pode ter pessoas que estejam nos ouvindo, que pensam a educação de uma outra maneira, mas se você olhar, e eu parto aí de Helder, de Freire e outros educadores progressistas, eles têm essa construção também, né, a educação como uma forma de intervenção no mundo ou na sociedade, né, e se a minha memória não falhar, o Freire, ele trata disso de uma maneira muito interessante, principalmente na pedagogia da autonomia, eu estou falando da pedagogia da autonomia, porque é um livro, lógico que ele tem aí 30 anos, mas para os jovens que estão assistindo a gente, é um livro mais acessível do que a pedagogia do oprimido, por exemplo, então, ele trata dessa questão, né, e é lógico que dependendo da nossa formação, ver a educação como algo que nos leva à intervenção ou uma forma de intervenção, tem muito a ver com a nossa construção e com a nossa formação durante a nossa caminhada como educadores, né, seja historiador, filósofo, pedagogo, geógrafo, enfim, mas quando eu falo de educação, né, na minha concepção, eu vejo a educação como uma ferramenta, um instrumento de intervenção, se você quiser, né, como eu falei, intervenção ou modificação no mundo ou no meio em que você vive, da sociedade em que você vive, né, então, para mim, educação é isso, é você modificar, é você transformar a realidade a qual você vive, né, para que ela se torne algo melhor para a sua vida, né, então, eu parto dessa, dessa, desse prisma em relação à educação, eu acho que é muito amplo, mas o cerne, para mim, da educação, está aí. Então, uma educação como capacidade de transformação da realidade, né, uma educação como algo que, então, potencializa a vida, que promove a existência. Agora, Martinho, a gente sabe que educação, ela, enfim, em si, ela sempre está em crise, né, só que no Brasil a gente tende a olhar essa crise um pouco mais próxima, a gente sabe que educação no Brasil carece de muitas coisas, né, e, sobretudo, a educação carece, por exemplo, de investimentos, de recursos, e, por vezes, do próprio interesse, né, não só o interesse do estudante, mas também, às vezes, o interesse da família, o interesse de parte de educadores, o interesse das próprias instituições educacionais, e aí, como fazer, então, da educação, mesmo com esses limites, algo que forme, né, para uma condição humana mais digna, como fazer da educação, de fato, uma ferramenta de transformação, né? Como que você pensa um pouco isso, olhando essa conjuntura de crise da educação, por exemplo, no Brasil? Então, a hora que a gente olha para a história da nossa educação, a gente vai percebendo que, durante, eu nem vou falar do período colonial e do período imperial, que eu considero períodos onde a educação era para lá de elitista, mas vamos partir da república. Nós nunca tivemos, a partir do período republicano, uma educação voltada para essa preocupação, não só da formação humana, mas uma educação para a formação humana que tivesse acesso para todas as pessoas, né? E aí a gente tem um problema crônico e muito sério que foi nunca ter se falado de educação para toda aquela população afrodescendente que saiu da escravidão. Você não tem educação voltada para as classes populares, além da população afrodescendente que era escrava, que era a maioria, né? Então, todo esse processo educacional que nós tivemos na nossa história, muito poucas vezes se falou de uma educação voltada para as camadas populares e para a formação humana da sociedade. O primeiro que vem falar sobre isso é o grande educador baiano Anísio Teixeira, que vem com uma fala de uma educação transformadora, de uma educação para as camadas populares, e a gente sabe o que aconteceu com ele. apareceu morto num buraco de um elevador, né? Você, a gente, vê o que aconteceu com o Freire, que foi exilado do país quando vem com uma proposta, uma proposta educacional popular. O próprio Darcy Ribeiro, que também foi exilado, o Florestan Fernandes, que são figuras que eu acho que merecem toda a nossa consideração, e saindo um pouco do grupo de educadores, pela própria história que eu construí com a educação, o próprio Dom Helder Câmara, o quanto ele foi perseguido, e foi um religioso que trabalhou muito com a educação, né? O movimento de educação de base do final dos anos 50 e início dos anos 60, Então, quando a gente fala em crise na educação brasileira, como você mencionou, é assim, é um aspecto da nossa história que nunca foi levado a sério no sentido de fazer uma educação voltada para a grande maioria e com qualidade. Isso nós fomos ver um pouco a partir dos anos 80, né? Com algumas administrações, né? O próprio Freire, quando fica dois anos na Secretaria Municipal de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, né? Você tem o Brizola olhando para a educação, para todo mundo, com os chamados CIEPs, ou Brizolões lá nos anos 80, né? Então, e hoje, você pega uma crise, uma crise da nossa educação, que eu nem vou dizer para você que seria uma crise muito mais voltada para a questão econômica. É lógico que falta dinheiro para a educação, mas nós temos uma crise de valores na educação muito complicada, né? Há dez anos atrás, quando eu fui trabalhar na minha tese a questão da educação libertadora, era olhando um pouco para isso, né? Onde você tinha, por exemplo, dentro do ensino superior, nas instituições privadas, no curso de formação de professores, seja em qual área fosse, Chacon, a coordenação dos cursos muito mais preocupada com a prova que eles iriam fazer lá, o Enad, do que com a formação desses professores, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma crise no sentido estrutural, de não dar a valorização de vida para a formação desses professores. Fora essa onda que veio desde 2014, de uma desconstrução em relação à pedagogia freiliana, à praxis freiliana, que você vê no YouTube, os absurdos de alguns educadores que aparecem criticando a pedagogia freiliana. Não que ela não possa ser criticada porque Freire não era um santo, não era Deus, não era... Ele merece críticas e ele gostava muito de ser criticado para poder repensar a sua prática. mas a maneira como isso está sendo colocado é uma coisa, assim, terrível, né? E era aquilo que a gente falava um pouquinho antes da gente entrar para a live, né? Que você falou tem muitos educadores ou que se dizem educadores que leram três, quatro páginas de livro e estão se achando e hoje com a internet e com essa facilidade que se tem para gravar alguma coisa e falar a gente está ouvindo muita coisa complicada, né? Mas só para 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 fechar o que você está me falando, né? Eu acho que a questão dessa crise educacional hoje e quando eu digo hoje desses últimos 12 anos é a perda da questão da importância da formação do profissional da formação humana desse desse profissional eu estou dizendo da educação, né? que que sai dos seus cursos sem ter uma discussão mais profunda sobre o seu papel sobre a importância do seu papel da da maneira como ele teria que se relacionar com esse com esse jovem a qual ele vai trabalhar em sala de aula, né? Então eu acho que você tem aí uma 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 relação de crise não vou chamar existencial mas uma crise de se construir o o profissional professor, né? e é lógico que a gente sabe que os grandes principalmente os grandes grupos que estão por detrás da formação desses professores não tem essa preocupação, né? A preocupação é muito mais econômica, né? Eu acho que é um pouco por aí que as coisas que as coisas caminham, né? É, e Martinho você trouxe aqui uma linha do tempo muito interessante, né? Dos pensadores e toda a luta de educação no Brasil, né? Eu dava uma aula hoje cedo falando sobre a questão um pouco da Constituição de 1934, né? Que assegurava ali algumas coisas sobretudo o acesso à escola às mulheres, né? Porque até então as mulheres não podiam estudar no Brasil Então, lógico não quero dizer que 1934 foi a solução da educação no Brasil mas está influenciada aí por 1920 30 32 o Manifesto dos Pioneiros da Educação e aí você traz a Anísio Teixeira e todo esse movimento de uma escola para atender a todas e a todos E aí eu queria fazer tem uma pergunta aqui da Maria Maria Pustódio que é colega nossa lá do doutorado também e ela diz assim, ó é diante desta temática como você vê o meu tema de doutoral? O tema de doutorado dela é a cultura cigana nômades no currículo escolar educar para a diversidade uma escola não formal né interessante hein e ela diz aí que é neta de cigana e quero aproveitar e comentar aqui a Manuela diz assim nesse tempo de pandemia o acesso à educação está difícil para muitos estudantes realmente Manu e a pandemia veio revelar ainda mais a desigualdade social né daqueles que já tem o mínimo de condição de acesso e aqueles que não tem condição nenhuma sim sim e aí com o dia então bom primeiro cumprimentar a Maria agradecer aí a presença dela aqui no nosso bate-papo e só a Maria ela é doutoranda lá no nosso programa Chacon eu acho que ela está lá sim na educação currículo na educação currículo bem Maria eu acho a sua a sua o seu tema de doutorado extremamente pertinente né cultura cigana nômade no currículo escolar né educar para a diversidade uma escola não formal fundamental no sentido de a gente perceber que a educação e a cultura ela 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 acontece em todos os lugares e aí a gente puxa um pouco aí para a questão de que do que Freire dizia né de que o conhecimento o saber ele está em todos os lugares né e eu acho que uma uma coisa muito importante nesse teu trabalho é poder mostrar né essa questão da da cultura nômade cigana que até hoje por incrível que pareça para muitas pessoas você fala em cigano você está falando de algo totalmente excluído da sociedade né por falta de conhecimento das pessoas então eu não sei eu fico pensando no teu tema e se você Maria é lá do nosso programa educação currículo da PUC eu acho que ela até deve ser orientada do Alípio porque a questão cultural trabalhada pelo Alípio sempre foi muito importante né penso eu não sei pode ser que não seja mas também não tem problema mas Maria eu acho que é pertinente sim é um tema hoje das diversas acho que duas coisas muito importantes hoje de ser trabalhada é a questão da diversidade e da desigualdade né porque uma não exclui a outra muito pelo contrário né e assim esse teu trabalho ele ele não só é importante para para a comunidade cigana vamos chamar assim mas principalmente para professoras e professores que vão trabalhar com com diversidade cultural e e e trazem pela sua formação às vezes até religiosa que olha o cigano como algo ruim né por vários aspectos que eu não vou entrar no mérito agora mas Maria olha você está de parabéns acho que é um um tema aí muito muito importante para o momento que a gente está vivendo né aonde nós temos aí uma fala dos nossos eu vou falar desgoverno porque eu não chamo isso de governo aonde vem uma questão de impor aí valores culturais como se o Brasil não tivesse essa diversidade como não vou falar o nome mas o discurso feito por esse homem hoje dizendo que o Brasil é um país cristão e que defende os valores da família precisa ver qual família e ele dessa maneira ele ele descarta todas as outras matrizes religiosas que não são cristãs então Maria só para finalizar eu acho que o teu tema é pertinente sim e fiquei com vontade de participar da sua banca viu com esse tema entendeu um beijão para você querida é isso aí depois é só pegar o contato do Condine ele está aí no face né Maria depois eu te passo também vocês podem trocar mais ideias e aí pegando um pouco essa essa questão né que você traz da diversidade cultural que é fundamental e esse péssimo discurso né mais uma vez que infelizmente o Brasil foi representado por um discurso carregado de fake news enfim é a gente tenta ainda ter um olhar esperançoso assim para o Brasil né a gente precisa a gente tem família tem filho tem neto tem sobrinho tem né enfim relações tem amores aqui no Brasil e a gente quer um Brasil melhor e eu vou fazer uma pergunta agora que não está tão assim no script mas que se liga um pouco com aquilo que eu queria ouvir de você daquilo que a gente conversava Paulo Freire então ele traz toda uma proposta de educação certo ele tem toda uma visão de educação e eu queria que você me dissesse um pouco como que Paulo Freire né contribui para educação né porque é muita gente que fala mal de Paulo Freire critica Paulo Freire fala que Paulo Freire é culpado pelo problema da educação no Brasil que é graças a Paulo Freire que as pessoas não sabem escrever o que que Paulo Freire pensa da educação ou pensava e o que que a gente pode pensar da educação a partir de Paulo Freire então Chacon essa tua pergunta aí a gente ficaria anos né faz uma síntese pois é olha é quando a gente pensa quando o Freire pensou educação ele pensou uma educação a partir de uma preocupação do analfabetismo de adultos né e a partir daí ele vai construindo todo um arcabouço pensando na educação como um processo de conscientização né palavra essa que não foi inventada por ele mas quando ele a conheceu ele usa esta palavra como um dos pilares aí da práxis e da fundamentação freiriana então a construção da educação para o Freire é possibilitar as pessoas que elas tenham aí acesso a um entendimento de vida do entendimento de mundo principalmente a partir da sua experiência e é muito interessante porque ele foi alfabetizado dessa maneira né pra quem ainda não leu leia o livro dele as sombras as sombras de uma mangueira que é onde ele vai ele começa a ser alfabetizado pela sua mãe e pelo seu pai aprendendo a escrever palavras que faziam parte do seu cotidiano então dessa dessa experiência infantil é que vai brotar toda a construção da educação freiriana né uma educação preocupada preocupada com que as pessoas tivessem uma consciência e um entendimento do mundo da vida e da sociedade a qual ela 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 vivia né então ele começa a a fazer uma uma educação aonde as pessoas vão construindo um entendimento da da realidade a qual elas estavam né e é por isso fazendo um gancho aí Chacon e ouvintes da do incômodo que Freire ele vai e vai vai trazer as pessoas né porque ele vai ele vai construir uma pedagogia que a gente pode chamar de uma pedagogia da pergunta ou seja eu preciso saber os porquês das coisas né e uma uma crítica que fazem a Freire e ele foi muito claro numa entrevista quando falaram perguntaram por que que ele era ele era contra a cartilha ele falou eu não sou contra a cartilha eu sou contra a maneira que se que se utiliza da cartilha então a velha história da 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 Alice viu a uva ele falou não tem nenhum problema com Alice viu a uva agora a gente tem que discutir quem que produz a uva quem tem acesso a uva né por que 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 a Alice na região que ela mora ela não tem acesso a esse produto enfim estou simplificando né então a a a educação construída por por Freire ela está toda baseada numa questão do que de participação daquele que está sendo está sendo educado e Freire partia do princípio de que todo mundo todos os educandos eles trazem o que um conhecimento e esse conhecimento tem que ser aproveitado para ele ampliar ainda mais o seu entendimento o seu conhecimento sobre as coisas né e aí nós temos todo um processo de alfabetização histórico lá de de Freire em Angicos né em 1963 que vai levar o governo da época João Goulart a chamá-lo a organizar um plano nacional de alfabetização a partir disso só que aí com o golpe militar né ele é obrigado a a é obrigado não ele é exilado do país né então a a a questão central da educação de Freire né é o que é você construir um um conhecimento né e uma formação para esse para esse educando né que leve ele o que a conscientização que leve esse 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 educando a sua libertação e o que que o Freire entende como libertação a libertação para Freire na educação é você possibilitar que essa pessoa tenha o que aquilo que se fala hoje que que é não é modinha mas é uma é uma fala muito recorrente hoje que a pessoa tenha o que o seu lugar de fala seja ela camponesa pedreiro professor médico seja o que for ou seja a partir de uma educação libertadora você dá a possibilidade da pessoa de ter o que o seu lugar de fala o respeito a dignidade e e uma coisa que eu acho muito importante salientar Chacon é que a educação se ela não for libertadora se ela não tiver esse objetivo ela apenas é algo que vai repetir os valores da classe dominante e aí você não tem você 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 não tem o que você não tem isso que a gente comentava da educação como uma forma de intervenção na sociedade de uma intervenção no mundo então você fica repetindo aquilo que um grupo determinado quer que seja entendido né e aí hoje a gente ouve alguém dizer Freire era doutrinador né se é uma coisa que Freire nunca foi foi doutrinador toda fala que você pega de Freire uma a questão dele na educação é o que? é o diálogo diálogo é uma é um aspecto fundante na fala de Freire né ou seja através da troca de ideias de conversas né de informação de troca de informações é que você vai construindo o conhecimento e vai dando a esse aluno a possibilidade do que? de se sentir parte da história sujeito da história e não objeto da história então é um pouco por aí que a gente tem a construção de Freire né ou da educação freiriana né e infelizmente pela experiência que eu tenho passando pelos cursos de pedagogia não se tem nas grades curriculares principalmente dessas faculdades caça-níqueis né uma grade curricular que valorize o conhecimento de Freire e quando eu digo conhecimento de Freire é no sentido de aprender entender o que é Freire pra você dizer não gosto ou gosto quero ou não quero então as pessoas falam falam mal de Freire sem saber sem ter estudado absolutamente nada sobre ele e aí fica muito complicado né e aí a gente fica discutindo a pessoa muitas vezes e não as ideias né sim e só repetindo Freire não era nenhum educador que se diz freiriano acha que o Freire era santo e não é pra ver ele como santo ou como alguém infalível e que não cometeu erros e que não teve falhas e ele falava eu gosto de saber que eu errei pra eu tentar corrigir tanto é que ele escreve a pedagogia do oprimido em 68 e em 92 ele escreve pedagogia da esperança uma releitura da pedagogia do oprimido ou seja eu vou repensar o que eu escrevi há 30 anos atrás porque o mundo muda e eu também tenho que rever as minhas práticas isso é uma máxima de Freire também né que diz que o educador tem que rever as suas práticas pedagógicas no decorrer do seu da sua da sua vida educacional acadêmica enfim exatamente quero aqui agradecer também as saudações da Adriana disse que professora do Adriana Pérez do Inassi acho que é Inassi que fala né do Inassi é uma colega a Marta que faz uma pergunta aí normalmente se fala muito da educação libertadora e formadora tangenciana religião e é retratada basicamente na época de 40 60 anos atrás e onde hoje onde ela está né acho que é uma pergunta interessante para a gente amarrar aí com uma próxima questão que eu quero colocar que é trazendo um pouco então a figura de Dom Helder né então você tem livros sobre Dom Helder inclusive eu estou com um aqui que é um livro muito bom Dom Helder Câmara um modelo de esperança inclusive está autografado por você nem se conhecia a época esse autógrafo foi de 2012 logo quando você lançou o livro eu já li umas duas três vezes é um livro muito bom e você é alguém que pesquisa muito essa figura de Dom Helder Dom Helder ele é um marco na história da igreja não só no Brasil mas do mundo né Dom Helder é um marco da igreja do Brasil e do mundo e eu gostaria que você falasse um pouco então de Dom Helder por que Dom Helder o que Dom Helder provocou aí em você e por que que você resolveu trazer Dom Helder para discutir educação com Paulo Freire Bom vou tentar fazer uma costura aí a Marilda fez uma pergunta relacionando a educação libertadora com a religião né normalmente se fala muito na educação libertadora e formadora tangenciando a religião Marilda obrigado pela pergunta obrigado pela participação você tem razão por que nós temos na América Latina no mesmo momento em que a gente está tendo um movimento para a construção de uma educação libertadora você tem também um movimento para se construir uma teologia libertadora uma religião libertadora e aí aparece duas duas dois protagonistas desse processo né o Dom Helder e o Paulo Freire o Chacon me perguntou por que que você por que que você trouxe Freire e Helder para falar sobre educação porque ambos foram construtores de uma educação libertadora e de uma teologia libertadora ah mas o Freire tem alguma coisa a ver com a teologia da libertação ele tem muito a ver com a teologia da libertação o Boff até arrisca dizer o seguinte e quem sou eu para 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 desmentir o Boff ele diz que a teologia da libertação não teria existido sem o Paulo Freire né mas assim o que que acontece no final dos anos 50 a igreja organiza um movimento de alfabetização via rádio no Rio Grande do Norte Dom Eugênio Salles né com o MEB movimento de educação básica que tinha como principal objetivo a conscientização política e social das pessoas Dom Helder na época secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fundada em 52 a qual ele foi um dos precursores da fundação da CNBB dá todo o apoio a Dom Eugênio Salles e esse movimento o MEB se transforma num grande movimento para a alfabetização de adultos no Nordeste brasileiro claro que paralelo a isso no final dos anos 50 Paulo Freire está fazendo seu movimento também de alfabetização Freire era um cristão Freire teve muita relação com a igreja progressista brasileira então eles caminharam paralelamente dentro desse desse processo tanto é que o plano nacional de alfabetização ao qual Paulo Freire foi convidado a ser o coordenador desse processo através de João Goulart vem na esteira desse desse MEB que também estava fazendo um trabalho no governo de Jânio Quadros né de alfabetização de adultos então não tem é claro que não existe Marilda e os ouvintes quem fez primeiro é um movimento que vem junto né e e pra e pra isso fica ainda mais mais é solidificado você tem aí educadores progressistas olhando pra isso e você tem religiosos progressistas olhando pra esse movimento né e você tem uma solicitação de setores da sociedade principalmente de camponeses né querendo uma uma educação e uma religião que estivessem mais próximas deles e é aí nos anos 60 que nasce então a teologia da libertação né uma teologia que está preocupada com o que? está preocupada com as camadas excluídas a igreja dos pobres que também vai ser alimentada num movimento né que é o concílio Vaticano II com o João XXIII que falece em 62 pra 63 e depois Paulo VI vai dar continuidade esse concílio Vaticano II 62 a 65 e depois a conferência episcopal latino-americana de Medellín ao qual Paulo Freire foi um um dos mais importantes personagens quando a igreja vai falar o que ela entende por educação e aí vem essa educação libertadora educação conscientizadora né então nós temos aí toda uma construção de um movimento para 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 a América Latina muito importante né porque é um movimento que possibilita a a a condução de uma educação preocupada com a formação dessas 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 camadas excluídas da sociedade porém temos uma interrupção em 64 quando Paulo Freire é obrigado ou foi obrigado a ir embora do país por causa da perseguição política então é isso que a Marilda fala da educação libertadora tangenciada pela religião é pela religião católica um setor dela chamada igreja progressista mas tem tudo a ver praxis freiriana com teologia da libertação isso é uma uma questão né Chacon agora você me perguntou do Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara eu vou eu vou sintetizar um pouquinho bom só para só para só para para concluir né a minha a minha aproximação entre Helder e Freire é em função dessa desse mesmo olhar que eles tinham a preocupação com os excluídos com os oprimidos com os pequeninos que eram termos que eles utilizavam e eles fizeram esse caminho de prática eles não ficaram só no discurso nem Helder e nem Freire né fizeram um caminho no qual esse caminho é leva então a consolidação de uma educação libertadora e de uma teologia da libertação o Dom Helder especificamente ele foi o principal religioso brasileiro do século 20 né ele teve uma atuação muito importante e eu vou só pontuar alguns aspectos só para ter uma ideia o Dom Helder foi o idealizador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fundada em outubro de 1952 e durante a ditadura militar porque o Dom Helder ele viveu 30 anos 36 anos no Rio de Janeiro e depois de 64 até a sua morte em 99 em Recife e o o Dom Helder ele acabou se tornando uma pessoa de grande destaque no Rio de Janeiro num primeiro momento porque ele se torna arcebispo e e lá no Rio de Janeiro ele faz um trabalho social muito importante que na verdade a gente pode dizer que é a virada na vida dele né em 1955 o Dom Helder organizou o 36º Congresso Eucarístico Internacional esse fato mudou a vida de Dom Helder eu vou resumir Chacon porque senão a história fica muito longa tá bom ele em 36 organiza organiza esse congresso e um cardeal da França né o bispo ai fugiu o nome dele agora Charlier isso questionou o Dom Helder sobre a seguinte questão Rio de Janeiro uma cidade muito linda mas muita gente morando em favela muitos excluídos muitos pobres e ele falou para o Dom Helder por que você não usa essa tua habilidade que foi a organização desse Congresso Eucarístico só para vocês que estão ouvindo a live ter uma ideia o Rio de Janeiro tinha um milhão de habitantes na época esse Congresso reuniu três milhões de pessoas no Rio de Janeiro e Dom Helder foi brilhante né ele foi convocado a organizar isso e organizou isso de uma maneira muito profissional e com essa fala com essa fala do Charlier o Dom Helder disse para ele olha a partir de hoje eu vou ser outro homem e ai ele começa a fazer um trabalho social no Rio chamado Cruzada São Sebastião né pra pra vocês que estão na live ter uma ideia o primeiro conjunto habitacional pra camadas populares feito no Brasil foi organizado por Dom Helder e ele existe até hoje né lá na praia do Pinto né no Leblon bom Dom Helder então se torna uma pessoa muito importante todos queriam saber a opinião de Dom Helder Câmara sobre questões políticas sociais só pra vocês terem uma ideia quando da fundação de Brasília Juscelino Kubitschek convidou o Dom Helder para ser o primeiro prefeito de Brasília e o Dom Helder era um cara muito sagaz né muito espirituoso ele disse assim pro pro Juscelino olha eu gosto muito do senhor o senhor é meu amigo mas eu não vou aceitar porque se eu aceitar ser prefeito de Brasília eu não posso fazer as críticas que eu terei que fazer do seu governo né enfim bom pra resumir Dom Helder se torna uma 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 pessoa na capital até antes de mudar pra Brasília muito influente né e aí em 64 pela sua pela sua grande influência a igreja incomodada com isso transfere Dom Helder pra São Luís do Maranhão que São Luís do Maranhão na década de 60 ele ia ficar escondido só que nesse meio tempo do Papa é é da da a sua transferência do Rio pra São Luís morre o arcebispo de Recife e Dom Helder então vai ser o arcebispo de Recife a partir de 64 e Recife era o olho do furacão no Nordeste brasileiro quem tava lá Miguel Arraes governando Recife e as ligas camponesas né muito ativa politicamente bom a partir do momento que Helder vai pra lá ele se torna depois do golpe militar uma voz contra a ditadura né uma voz muito forte uma voz que tinha força ele vai proteger e vai conseguir salvar muita gente da tortura e ele começa a incomodar também os militares vem vindo o AI-5 em 68 essa atuação dele fica ainda mais forte e nesse meio tempo teve aí o concílio Vaticano II ele vem mais fortalecido ainda porque ele foi um dos mais importantes religiosos dos bastidores do concílio Vaticano II cria com um grupo de 40 aproximadamente 40 religiosos latino-americanos através do pacto das catacumbas de 65 a igreja dos pobres e a benegação de trabalhar ainda mais pelos pobres não só latino-americanos mas do mundo todo e aí a igreja progressista defensora dessa teologia da libertação vem fortalecida no final dos anos 60 né temos a teorização da teologia da libertação através do livro do Gustavo Gutiérrez que faz 50 anos agora em 2021 a teologia da libertação muito bem Dom Helder ele passa a ser uma um bispo defensor dos direitos humanos né e também um um crítico do do capitalismo do primeiro mundo e da exploração do terceiro mundo que eram os termos que se utilizava na época e em 1971 ele é convidado para falar na França e ele vai lá para falar sobre essa relação primeiro mundo terceiro mundo e a exploração dos países capitalistas em relação a América Latina e África e por aí afora só que aí os organizadores chamam Dom Helder horas antes dessa conferência e fala não você nós queremos que você fale sobre o que está acontecendo no seu país a gente não quer que você fale sobre conferência internacional e economia e tudo mais e aí ele muda o seu discurso todo e dá o nome dessa conferência de sejam quais forem as consequências e nela ele conta que no Brasil tinha tortura conta casos de jovens religiosos e estudantes que foram torturados e a partir daí o governo Médici pede para que Dom Helder seja calado no sentido de a imprensa não falar sobre Dom Helder nem bem nem mal nem na rádio nem na televisão em jornais e revistas e isso leva Dom Helder a ser ainda mais conhecido fora do mundo e convidado para falar no mundo todo sobre questões dos direitos humanos só para ter uma ideia Dom Helder foi foi pleiteado a receber o prêmio Nobel da Paz quatro anos seguidos 70, 71 72, 73 e só não recebeu por interferência do do Itamaraty e só para fazer um paralelo Paulo Freire foi também pleiteado a receber o prêmio Nobel da Paz uma vez e coincidentemente os dois brasileiros que mais prêmio que mais títulos de doutor honoris causa receberam na história foram Paulo Freire e Dom Helder Câmbara só para então só para fechar Chacon o Dom Helder ele teve um papel muito muito importante dentro da história do Brasil e só para complementar ele sempre teve uma atuação na educação se não foi numa educação formal mas ele também foi professor na PUC do Rio de Janeiro Dom Helder com 23 anos foi secretário da educação secretário da educação do estado do Ceará né e acabou sendo tirado do cargo depois de seis quatro a seis meses porque ele ele não aceitava colocar pessoas que não tinham passado em concurso público para ser professora como foi solicitado a ele na época então ele não concordando em fazer esses caprichos a pedido do governador Pimentel ele acaba sendo retirado do cargo assim eu estou falando do Dom Helder muito rapidamente mas só para 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 fechar né o Dom Helder durante toda a sua vida ou parte dela ele faz um trabalho educacional às vezes dentro da universidade mas principalmente o trabalho do Dom Helder de conscientização educacional aos moldes de Freire para fazer o paralelo muito 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 disso foi feito através do que das comunidades eclesiais de base que ele foi um dos precursores dessa dessa prática dos anos 70 e 80 muito importantes aí no processo de formação humana e conscientização da da de camponeses ou mesmo de trabalhadores urbanos das periferias das grandes cidades né então é um pouco por aí muito bem é daria para a gente ficar mais tempo ouvindo essa narrativa tão gostosa de quem de fato não só pesquisou como tem prazer naquilo que pesquisou né acho que isso a gente percebe pela sua narrativa né pelo encadeamento lógico mas não só lógico também trazer ali experiências memórias né e toda a questão aí que que constitui educação porque educação não é uma técnica apenas né eu fico muito triste quando eu leio né ou sou formado muitas vezes por pessoas que entendem educação só como técnica então né por exemplo não a técnica agora da vez é a a metodologia ativa e aí quando você questiona assim algumas coisas tudo bem mas o que que tem de novo na metodologia ativa que Diui já não dizia que Freire já não colocava é que Comênios já não trazia lá na didática magna do século 16 cara mas não não agora é a onda da vez é essa então a gente acaba ficando refém dessas narrativas prontas e outra coisa Chacon roda de cultura feita pelo Freire base do seu processo de formação nada mais nada mais nada menos do que muita gente veio aí com uma com uma conversa nova chamando de aula invertida né então assim é muito complicado né essa essa esses modismos né enfim agora uma você vai me perguntar alguma coisa eu ia só comentar que quem quiser aprofundar mais então encontra aí né na online o livro Dom Helder vale muito a pena inclusive Chacon se você me permite permito é a questão educacional entre Helder e Freire está principalmente neste livro aqui isso é Fundamentos para uma Educação Libertadora aí Dom Helder Câmara e Paulo Freire né esse livro na verdade é resultado é resultado da minha da minha tese né brilhantemente orientada por o meu querido e eterno mestre Alípio Casale né nossa e esse amarelinho aí por outro grande professor da PUC da Ciência da Religião que eu gosto muito um grande amigo se tornou um grande amigo né o professor Enio da Costa Brito né que dispensa qualquer comentário tanto ele quanto o professor o professor e mestre Alípio né mas uma coisa que eu queria deixar para a reflexão dos nossos queridos que estão acompanhando a live é é que nessa questão da educação libertadora né eu já tinha mencionado a questão aí que a questão da educação libertadora se ela se ela se ela não for libertadora ela apenas vai reproduzir os valores da classe dominante uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente discutir dentro da educação que se isso não for discutido eu acho que nada vai mudar e se você pega a história da educação no Brasil ninguém fala sobre isso até o início do século 20 final do 20 início do 21 que é a questão do racismo né o racismo é uma cicatriz na cara do Brasil e cicatriz não sai mas a gente tem que trabalhar com isso né e eu estou eu não estou pensando eu estou pensando na questão do racismo no processo educacional né que é um negócio muito complexo né a gente precisou que fosse feita uma lei em 2002 início do governo Lula para falar que tem que falar de afrodescendente e não adianta colocar a lei porque a gente sabe que tem muitos professores que não trabalham né então se a gente não discutir nessa prática da educação libertadora o racismo os nossos problemas de desigualdade social vão continuar plenamente na nossa sociedade isso é uma uma avaliação minha né então assim não dá para a gente não não partir dessa discussão né que é uma coisa muito séria então hoje e muita gente fala ah mas o Freire nunca falou de de racismo é só pegar os livros ele não usa o termo mas o tempo todo ele fala da questão da questão da igualdade social do respeito às diferenças né né e é engraçado que quando eu fiz esse trabalho Helder e Freire como fundamentadores da educação libertadora quando você começa a ler o que um escreveu e o outro escreveu em momentos diferentes você fala nossa colou um colou do outro né combinaram né e essa questão do racismo tanto pra Helder quanto pra Freire foi foi sempre pontuado então eu acho que hoje essa questão do preconceito racial não hoje não hoje mas assim ela não pode ser deixada de lado na discussão educacional eu digo isso Chacon e os colegas que estão ouvindo porque eu trabalhei muito eu trabalhei muito tempo em curso de licenciatura que me caiu a disciplina pra trabalhar a questão da afrodescendência e aí eu fui percebendo fui vivenciando né o quanto isso é difícil e complicado de ser trabalhado com essas professoras e professores que estão se formando porque eles trazem ranços dos seus valores culturais e isso acaba sendo um complicador dentro desse processo então não trabalhar a questão racial na educação né a gente não vai sair dessa dessa situação de desigualdade eu acho tão tão cedo né então acho que isso é uma lógico que é um tema pra ser trabalhado o tempo todo mas é só pra deixar uma reflexão pros nossos queridos aí que estão assistindo a live pensarem junto com a gente e ajudar a gente nessa nessa empreitada né é isso aí eu tenho acordo com você sem dúvida nós temos que trabalhar esse tema inclusive teremos algumas lives também sobre essa temática algumas questões dialogando com as religiões de matriz afrodescendente mas isso aí a gente vai encaminhando gradualmente né nesse projeto aqui do canal das páginas aí e que desde já eu agradeço mais uma vez a participação de todas e todos que estiveram conosco aqueles que vão ver depois essa live que foi muito rica muito inteligente e assim ajudou a pensar muitas coisas que às vezes a gente deixa ali meio que guardado e serviu para trazer uma reflexão que qualifica de fato a ideia da educação e a formação humana trazendo dois grandes nomes do processo educacional e formativo que é Dom Helder Câmara é Paulo Freire né você assim como casou o diálogo de Helder com Freire eu fiz algo muito parecido com o Dúcio e o Freire mas aí fica uma outra conversa que não dá mais tempo por conta do nosso horário quero agradecer a todos aí a Manuela dos Anjos tá indicando aqui um documentário ó Olhos Azuis por Jane Eliott é muito interessante vale muito a pena assistir legal vamos sim obrigado pela dica Manu e você aí por favor coloque seu comentário dá sua curtida e agora eu gostaria então que nós pudéssemos fechar aí essa nossa conversa com as suas considerações finais Martim desde já agradeço e desejo um abraço aí e muita esperança pra você obrigado Chacon quero agradecer os que estiveram acompanhando o nosso bate-papo aqui acho que sempre é muito rico essa essa fala essa reflexão né tratar a questão da educação principalmente num país como o nosso né como dizia o Paulo Freire né que viver no Brasil é algo que nos nos tem que a gente tem que viver em plena esperança o tempo todo porque é muito complicado e mais complicado num desgoverno que a gente vive até hoje e só queria salientar penso que a maioria dos que estão nos ouvindo são educadores também né que trabalhar na educação você pra você trabalhar na educação você não pode deixar de ter esperança né a esperança e a utopia como dizia Helder e dizia Freire são as engrenagens da história né sem sem esperança e sem utopia a gente não se movimenta né a gente não não atua né e e assim é muito importante que a gente pense o seguinte é fazer a a revolução educacional a gente pode ser que a gente não consiga fazê-lo mas o trabalho que a gente faz na sala de aula com os nossos alunos lá naquela escola na periferia de Santo André de Mauá de Osasco de São Paulo seja de onde for querendo ou não a gente está colaborando na formação desses pequenos ou desses jovens né então eu acho que pra ser educador a gente não pode deixar de ter esperança e utopia né se um dia eu for pra sala de aula sem a esperança e sem acreditar naquilo que que eu falo seja importante né eu tenho que vender a pipoca na porta da escola porque daí não dá pra trabalhar mais com a educação não é então é muito importante que a gente acredite naquilo que a gente esteja passando pros nossos alunos que pode parecer que não está fazendo efeito nenhum mas a gente vai ver lá na frente que isso foi muito importante tá e eu fico à disposição de quem quiser conversar comigo o Facebook é um primeiro encontro depois eu posso trocar aí outras outros meios pra gente estreitar a nossa conversa e fico à disposição pra pra gente falar sobre educação libertadora sobre Freire sobre Helder e enfim fazer sempre as reflexões né a utopia que a Marilda pôs ok a utopia a utopia e esperança mais que as guerras movimentam a história é isso mesmo Marilda parabéns é isso é isso um grande abraço obrigado pela oportunidade sempre que você tiver precisando e achar que eu possa contribuir com você você pode contar comigo tá bom digo mesmo estamos juntos aí ombro a ombro na luta pela educação um grande abraço meu irmão fique em paz e um abraço e que tenhamos aí uma boa semana pela frente tchau 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 tchau